Os Caçadores da Banana Perdida Versão Brasileira Sigma Poderia se controlar um pouco, Polly? Estou tentando esquecer o senhor, isso sim! Ei, é um caso sério de insubordinação! Você é que é um caso sério, lagarto, boboca! Boboca? Boboca, deixe-me acabar com ele! Não! E por que não? Porque Polly é a chave para dominarmos, Congo Bom! Ainda bem que recobrou o juízo, chefia! Contanto é claro que eu possa confiar em você! Ah, quem? Eu? Pare com isso, sou eu! Seu papagaio fiel ao seu dispor! Vai confiar nesse pássaro bobo e traidor! Ah, então o que vai ser, chefia? Está vendo isso? É o coco de cristão! E eu o quero! Ordeiro que você o encontre! Ah, fácil! É, eu sabia que podia contar com você! Contar com ele? Acontece que você não me trouxe o coco, seu réptil preguiçoso inútil! Polly, você irá liderar no ataque! Procure o coco! Clamp, você irá com sua tropa de apoio! Ah, eu já estou indo! Tenho uma missão! Tchauzinho! Olha só! Quanta desonra! Eu não faço um observador de pássaros! Me despachem! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Vejamos! Um frasco contém chá de ervas e o outro contém um composto de metal e ácido que poderia dissolver minha imagem numa bananinha de segundo. Ah, a caça do macaco! Oh, poderoso coco de cristal! Talvez você possa me dizer qual frasco tem a substância certa! Puxa! Vem só uma olhada nessa visão magnífica! Obrigado, poderoso CC! Oi, velhinho! Eu só vim buscar o... Saia daqui, abitola, seu malvado emplumado! Para o alto e avante! Volte aqui, seu micudo nojento! Faça o chute! Faça o chute! Uma fata na frente da outra! Sente só o ritmo de cá! Ai, não adianta não, amiguinho! Eu nunca vou aprender a dançar! Se quiser levar a Candy pra dançar no seu aniversário, tem que saber dançar! Tem razão! Lá vai! Faça o chute! 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 Faça na frente da outra fata! D.K., D.K., tudo bem aí, amigão? Ah, eu tô legal, amiguinho. Você conseguiu, parceiro! Ah, quer dizer, quase! Ah, eu vou ter que pensar em alguma outra coisa pro aniversário do nosso primeiro encontro! Que barulho é esse? Dá pra ouvir você do outro lado da selva! Crank, o que que foi? Polly Roger roubou o coco e seu trabalho é recuperá-lo! Roubou o coco? O que o Polly ia fazer com ele? Pode apostar que Carew está por trás disso! Carew? Hora de entrar em ação! Algum sinal daquele papagaio? Ah-ah! Eu sou um pássaro muito esperto! Sou Polly Roger, o papagaio tirado! Ele tá com medo! Vem a volta! Eu vou pegar aquele papagaio! Fica preso! Acha que pode fugir de mim se eu faço assim, é? Ah! Dekar! Você tá bem, amigão? Levanta, cara! Levanta! O Polly tá fugindo com o coco! Nós temos que alcançá-lo! Levanta, cara! Ai, o coco! Oh-oh! É o antigo trínsito de Inka-Dinkadu! Vamos encontrar esse papagaio logo e dar-o fora daqui! Espera! Tá ouvindo isso? Aham! Olha ele! Vocês não me pegam! Vocês não me pegam! Não me pegam! Atrás daquele papagaio! Eu tô vendo ele! Foi pra direita! Agora pra esquerda! Agora pra direita! Agora vocês vão engolir pernas! Nós o encurralamos! Essa não! Porra, pra onde ele foi? Você vai por aqui, que eu vou por ali! Tá legal! Ele entrou aqui! Peguei ele! Pega o coco! Peguei! Ai, que pássaro mais fogo! O Crank vai ficar muito contente! É! Tô escutando uma covardia! A gente precisa dizer pro Crank que esse lugar não é perigoso! Ele tá ficando cadu! Não tem nada! Você viu isso? O templo é uma armadilha! Corre! É destino terrível! Fecha-se! Eu tô correndo! Eu tô correndo! Eu tô correndo! A gente tá preso! E perdido! Onde nós estamos? Olha! Uma banana! Meio bem a calhar! Eu tô morrendo de fome! Dá licença aí, Dunk! Você vai trocar o coco de cristal por uma banana? Eu tô com fome! Ah! Droga! Essa banana não é de verdade! Não passa de ouro! 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 Ai, que beleza! Seria um presente perfeito pra Candy! Inca, dinca, dna! É o fantasma adormecido de Inca, dinca, dna! Bem acordado! Ele tá parecendo... Bravo! Inca, dinca, dna! Ai, tô furioso! Ai! 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 Então, ave falante, onde está o coco? Ah, estava comigo, mas eu o perdi! Você perdeu! Você perdeu! Ah, pode me processar! Se eu tivesse uma tropa de apoio contra eles, talvez ele estivesse comigo! O quê? Você recebeu ordens para agir com sua tropa de apoio! Qual é a sua desculpa? Bem, senhor, foi um erro tático! Eu os perdi! Ah, um erro tático que fez a missão falhar! Acho eu inútil! Foi você que perdeu o coco do seu bigudo! Não perdi coisa nenhuma, criatura do panta! Perdeu sim, tagarela! Não perdi! Perdeu! Não perdi! Perdeu! Oh, calem a boca! Vocês são os imbecis incompetentes! Os dois, calem a boca! Fora! Fora! Ah, tá bom! Já estou indo! Mas isso não vai ficar assim! Bom, ele está de volta, são e salvo! Agora eu me sinto melhor! Seu idiota! Mas o que foi que eu fiz? Você acordou o fantasma adormecido de Inca de Incadu! Ah, mas nós entramos e saímos rapidinho, um pela outro cá! Foi só isso! Pode ser que sim, pode ser que não! Não tocaram em nada? Não? Então o que é isso? Isso aqui? Ah, é só um presentinho que arrumei pra Candy! Está começando! O que é isso? Parece que eu pego a banane! Oh, o que diz aí? Viu o que você foi fazer? Fez a maldição de Inca de Incadu acontecer! Com uma coisa tão bonita assim, conseguirei que a quem te dê um beijo em mim! Seu bobão esqueceu a maldição, pois se ficar com a banana tudo irá pro chão! Por que fazer disso um calvário? Porque fazer disso um calvário nem preciso de um salário pro presente de aniversário! A maldição irá causar a destruição da nossa ilha e não sobrará banana para você comer! É a maldição da banana de ouro! Não entendeu, seu grande babuíno? Isso só irá nos trazer desgraça! Você precisa devolver a banana agora! Preciso? Mas é claro! Ou a maldição será lançada sobre nós! O destino de Konkubongo está inteiramente em suas mãos! Ah, que droga! Com essa banana eu ia marcar muitos, muitos pontos com a Candy! Como isso sou eu quem vai marcar muitos pontos com o King Kekarroo? Pra mim toda essa história não passa de baboseira! Uma banana amaldiçoada! Mas o Crank disse... Olha aí, quando o negócio é banana, eu entendo! Tá legal? Oi, Deká! Candy! Essa não! Lá vamos nós! Essa linda bananinha de ouro aí por acaso não seria pra mim? Seria? Oh! É sim! É pelo nosso aniversário! É linda! É a maldiçoada, Deká! Oh, Deká! É o presente mais bonito e mais legal que eu já ganhei na vida! Obrigada, obrigada, obrigada! De nada, de nada, de nada! Eu preciso ir agora e sou atrasada pro trabalho até loguinho, amorzinho de macaco! Ela me chamou de amorzinho de macaco! Pode parar com isso agora, charmozão! Você acabou de jogar fora a banana de ouro secreta de Inca de Incadu! Amorzinho de... Ah! O que foi que eu fiz mesmo? Ixi! Ora, finalmente voltou do almoço! E dois minutos atrasada! Desculpe, Buster, estava recebendo! Recebendo o quê? Este presente do Donkey Kong! Uma banana? Mas que presente barato! Presente barato? Olhe de novo! É uma banana de ouro legítimo de 24 quilates! Cuidado! Vamos fugir! Obrigada por pisar na minha cabeça quando passou pela porta! Ora, eu queria chegar logo no barril cóptero para tirar você daqui! Sei! O mínimo que pode fazer é me dar uma carona pra casa! Mas claro! Pode subir! Eu vou levar você pra casa Sam e Sam! Corte esse papo, Buster, e pilota essa coisa! É só por pouco, ó! É! Bom, pelo menos não perdi a minha banana de ouro! O que foi isso? Oh! Segure-se! Meidei! Meidei! Nós vamos cair! Mas que ritmo magnífico! Um barril cóptero! Mamãe vai ficar chocada! Diga a ela pra se preparar! Eu fiquei chocado primeiro! E quanto a mim? O que é que tem você? Estou chocada! Fique chocada mais tarde! Agora tirem essa coisa da minha casa! Farei o que puder! Ei! O que é isso? O que? A banana de ouro! Onde conseguiu? Foi o DK que me deu pelo nosso aniversário! Donkey Kong lhe deu isso? Tudo isso é culpa dele! Ele trouxe desgraça para todos nós! Já sei! Estou despedido! Mas eu vou mostrar a minha lealdade! Achei que gostaria de saber que Donkey Kong trouxe em botar as mãos na banana de ouro que Enca-de-enca-do! Você viu com os próprios olhos? Sim! Vossa grandeza! Pense nas possibilidades, Clown! Sabe o que eu poderia fazer com o coco de cristal em uma mão? E a banana de ouro na outra? Malabarismo? Não, Cabeça de Vento! Eu poderia dominar toda a Congo Bongo! Eu poderia ser o mestre do mal! Então, traga a banana! General Clown! Sim, senhor! Isso não é nada agradável! Eu estraguei tudo! Eu trouxe desgraça para todo mundo da ilha! O que é que eu faço? Ah, o Crank vai resolver isso! Maltição? Ah, eu vou mostrar a maldição para eles! Oi, Kent! Sou eu, seu amorzinho de macaco! O que é que aconteceu? Donkey Kong, você não vai acreditar! Houve um terremoto que destruiu a fábrica, depois Blaster estava me levando para casa no barricóptero e caiu em cima da casa do Crank! Candy, eu não vou mentir para você! Tudo isso é culpa da banana de ouro! O quê? Não me finha com essa de maldição, você também! É verdade! Essa banana é do grandalhão do templo de Inca-dinca-do! Boa tentativa! Me deu a banana e eu vou ficar com ela! A não ser... que queira terminar o namoro! Ah, não! Mas, é... Ótimo! Então, a banana é minha! Espera, espera aí, Kent! Ela só vai trazer desgraça! Há qualquer um que tentar tirá-la de mim! É, seus dois folgados! Me ajudem aqui! Maldição antiga! Desgraça! Eu nunca ouvi uma desculpa tão furada na minha vida! Ora, 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 ora! A banana de ouro de Inca-dinca-do! Esta vai ser a minha melhor aquisição! Mas como é que eu vou convencer a Kent a me devolver a banana de ouro? Eu não quero que ela fique ainda mais brava comigo! Fica frio! A gente vai dar um jeito! A gente precisa de um plano! Tem razão! Vamos comer! Como pode pensar em comida? Temos que pensar no jeito de recuperar a banana! É que toda essa conversa sobre banana, 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 banana... Eu não consigo pensar quando eu estou com fome! Obrigado, amigo! Estava ficando meio frio aqui dentro! O que você está fazendo na minha geladeira? O que você acha fazendo lanchinho? Volta agora para o Caroo, seu pirata de meia tigela! Eu mandei aquele grandalhão passear! Estou oferecendo os meus serviços a vocês dois! Ah! E como se pudéssemos confiar em você! Ah! É verdade! Mas saibam que eu não estou mais do lado do mal! Ah! Me deem uma chance, por favor! Ah! Eu não sei, não! O que você acha, amiguinho? Confiamos nele ou não? Ah! Vou dizer uma coisa, amigos! Ah! Para selar o acordo, posso contar todo o plano estratégico supersecreto! Plano estratégico supersecreto? Isso mesmo! Caroo planeja capturar o grande amor da sua vida! Candy! Capturada? Para quê? Porque ela está com a banana! É a maldição! E a culpa é toda minha! Bem, senhorita Kong, eu sou um réptil sensato! Quanto quer pela banana? Poupe seu fôlego de lagarto! Não estou interessada em vendê-la! Estou começando a perder a paciência, senhorita Konga! E não vai querer que eu perca a paciência! Vai! Oh! Estou morrendo de medo! Ah! Mas deveria estar! Você será punida! Você está presa! Para a masmorra! Você não faria isso! Não pode fazer isso! Claro que posso! Eu farei! Leve-a daqui! Claro! Sim, Vassa Majestade! Não pode fazer isso! Socorro! Socorro! Aguente firme, Candy! Banana Storm! Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Solte a garota, seu monstro verde! Come! Sim, senhor! Creepers! Ataque! Eu disse ataque! Vamos, Candy! Eu vou te levar para casa! Mas, claro! Você ainda é um amorzinho de macaco! Seu sorriso franco é o que me diz Que com outro sêmio não posso ser feliz Posso dizer com toda sinceridade Que o meu sonho se tornou verdade Você é o sol que aquece meu dia Toca sua mão e tudo é alegria Vejo bananas dentro do seu olhar Eu vou cobrir você com mancha O nosso amor doce demais O nosso amor verão demais É tão grande esse tesouro Amor mais forte que banana de ouro Amor mais forte que banana de ouro É a coisa mais bonita que eu já vi Arrepiou a minha pele fria Fria, fria e verde Tchauzinho Tchauzinho, bombinhos do amor Oh, Clamp Sim, majestade Quero com isso, aquecer de vento Pronto, cara de pedra É toda a sua E pedimos desculpas É, não devíamos ter tirado essa banana daqui, sabe Então, será que não dava pra esquecer essa coisa de maldição, hein Ele tá feliz, nós estamos felizes Todo mundo tá feliz Desgraça nunca mais Tomara Ah, ei, amigos Vejam só o que eu achei Pensei que estivesse do nosso lado Eu mudei de ideia Ah, quanta lealdade Você quer lealdade? Arranja um cachorrinho Lá vamos nós de novo Essa não Ele tá uma fera CALLON allein Então Karaul está com a banana Nós tentamos levá-la de volta Isso não é nada bom. Vejamos o que a enciclopédia banânica diz. O que diz aí? Estamos perdidos? Não. Mas Karoo está! Vocês acham que pegar a banana foi ruim? Então escutem só isso. Qualquer um que pegar a banana e planejar fazer o mal ou atos perversos e maldosos com ela irá pagar caro. Socorro! Socorro! Me deixem sair daqui! Socorro! Apenas um pequeno contratempo. Eu ainda tenho a banana! Vem cá. Vem cá. Se deram mal. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigado.